Estamos indo onde, Regis? Nós estamos na divisa de Mojico-Guararema. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma instalação elétrica lá em Pindon, Anhangaba, no bairro Bom Sucesso. E aí, Regisinho? Certo? Próximo de Campo de Jordão. É isso aí. E o cara bonito, montador de móveis, eletricista, e mentiroso. Zé Faísca. Zé Faísca? Não, não. E mentiroso. Não, não, não. Dizer que é bonito. Ah, eu sou bonito. Minha mãe, eu sou bonito. Mas usa óculos. Ah, isso é verdade. Estamos indo para Pindon, Anhangaba. Nós vamos passar para Taubaté, onde que está? Mazarorpi, nós vamos ver Mazarorpi depois. É, nós vamos ver Mazarorpi, não vai? Vamos, se tem tempo, nós vamos lá. É ou não é, Regisinho? Vamos trocar ideia com ele. É, então. Nós vamos lá no Ciputu, nós vamos falar para ele. E aí, quantas coisas? Nós vamos onde? Ciputu. Aí o Mazarorpi falou, mas mulher dá um problema, mulher é bom, mas dá um problema. Mas é isso aí. Olha que lugarzinho bonito, olha a estrada. Show de bola. Show de bola. É isso aí. Aqui já está chovendo. E aqui está chovendo água. Molhada. Molhada, olha aí. Ó, se você precisar do eletricista, montador de mob, colocador de BBC, que mais? Ué, arrumar painel, essas coisas? Fala comigo. O engenheiro e eletricista, o Regis. E o Regis, né? É mesmo, é? É, é mesmo. Engraçadinho. Nós somos trio Parada Dura. Lembra do trio Parada Dura? É só o trio, porque ele é duro. Duro tem nada, é mesmo. Aí, ó. Duro só o gosto. Valeu. Vamos. Depois nós vamos montar um painel com a gente, ó. Fazer uma instalação, ó. Da hora. Da hora, maluco. É nóis. Ó, essa estrada, é bonita, ó. Que estrada que é essa aqui, Regis? Essa aqui é Carvalho Pinto. É, é Carvalho Pinto. Não é caralho. É Pinto mesmo. Valeu. Entrocamento com a rodovia Dom Pedro. Oi? Entrocamento com a rodovia Dom Pedro I. Certo. É nóis aí na fita. Depois... Dom Pedro, essa ele passou a diesel. Fala aí, Regis. Vamos passar no viaduto onde houve aquele acidente que muitos carros pegaram fogo. Em cima desse viaduto super alto. Aqui, ó. Quer viajar pro viaduto? Olha o viaduto aqui, ó. Quer parar pra ver? Vamos parar aqui. Para aí, Pedro. Vem, vem, vem. Nós vamos parar aqui no viaduto, tá? Onde que pegou fogo em todos os carros que passavam aqui. Todos não. Alguns carros. Aí. Eita, nóis. Esse é o viaduto, ó. Onde que pegou fogo em um monte de carro. Ó a altura. É isso aí. Estamos indo pra fim da manhagaba agora. Falou.